Este é o produtor da Madeira, que produz para si, que transforma o leite regional em queijo e requeijão, que transforma a cana de açúcar em mel, que lhe traz os ovos sempre frescos todos os dias. Este é o produtor que trata dos faves e das abelhas para lhe trazer o mel mais puro e mais doce. Este é o sabor da Madeira. A agricultura regional continua a produzir todos os dias para si. Apoie os agricultores madeirenses. Consuma o que é nosso. Apoie os agricultores madeirenses.